O que é isso? Que golaço, que jogada sensacional para o Calegari Ele procura o Kaique lá pela direita Kaique já deixa o Luiz Paulo falando sozinho O campo tá preferido com o resultado, olha aí, mais um erro de passo E o Fluminense recupera Kaique se aproxima da área Do meio da rua Caldo, garoto, zagueiro E agora tem essa opção Pra jogar de volante Kaique é liso, levou dois, levou três E dá um presente pro Luiz Henrique Mete na frente Kaique Gol Trigolou, sangue bom Vamos à influsão, tá aí o Kaique Aqui trabalha essa bola, o Fluminense já roubando a bola Que linda disparada Passa pelo primeiro Para da frente Marcação, boa bola pro Kaique Fez o drible Bate a tabela, vai pintar mais um bola Bola na frente Goal Agora pro Galo Minha Acabou Recuperando de novo Passa de bola Aqui pro Luiz Henrique Mistosos Mas a gente sabe que é mistoso Não é jogo valendo É totalmente diferente Ó, metinho pro Kaique Pintou Cortou Invadiu Pintou Bateu Olha o gol Eita jogada do Kaique Colocando velocidade Entortando primeiro Tem recurso de sobra Kaique Passa no meu pé Carinha Teixeira Pete Competição do Brasileirão Sub-17 Que voltou ano passado Vem Kaique Dentro da área Tenta fazer fila São muitos jogadores Zagueiro que se assanha pra cima Fez o toque pelo meio Recebeu Limpou Boa jogada Mas vai vir o Kaique Invadiu Tocou na área Bola Atrae a marcação Kaique Dá o primeiro drible Forçou João Neto Kaique Pintou Empate Vadiu Vai fazer Vai fazer Olha o gol Gol Pra um Você que vai ter que jogar Vou ficar aqui mais Travado no meu cão Pra sair no Luminense Lucas Lima É um bom time Ele abola o goleiro e o gol Ele abola o goleiro e o gol Vai pinta golaço Antes dele o Kaique A bola do Kaique Por dentro do Gabriel Teixeira Luminense na extrema esquerda Vim de novo dentro da grande área Olha o cruzamento E finalizou pra dentro do gol É gol Matheusinho Vai dar o Flamengo Mexe de novo Lázaro Jota por longe Tá valendo Kaique Netinho Bola pro Kaique Passou pela marcação Consegue fazer o Ted Invadi Rola essa bola de lado Pintou Kaique Hat-trick Quem sabe Hat-trick Lippo Vai fazer de placa Chega no fundo de campo Acredita Rael encostou Fica na marcação Linda passagem do Kaique Que lance Cruzando Caique pelo meio Perdão rapaz O anônimo Manta aí Estamos aí Minsterdã Assistindo vocês Manda uma Tudo da via Desde esse campeonato Sub-17 Olha o Fluminense Encontrou espaço Abatida Gola Olha o Fluminense Chegando Pera o corte Vai fazer 5 Do chão Vai pra pra lá Direita Vai pra lá Vai pra lá O Atlético Maranhense Em cima Do Fluminense O tempo todo O Fernando Troca Essas três peças Olha o Fluminense Bola pro John Kennedy Entrou na área Batida Centroavante Vai me chamando aí Mas cai também Pelo quadro Olha o Fluminense Matheus O passe no meio Vem o Fluminense Matheus Martins Saiu né Gustavinho Tá em campo Xavier saiu Pra entrada do Zói Sub-17 Sub-19 Tenham praças Aptas aí Pro bom futebol Como estamos vendo Aqui agora Essa espécie de sparring Às vezes os times Profissionais Trazem jogadores Da base Olha o passe Sozinho Para Kaique Limpou pra perna direita Não limpou Pra perna esquerda Finalizou É gol Marcelo Não acredito Em câimbra não Gustavo Kaique Voltou pro Gustavo Davi no mal Vai 0 Fluminense na tarde Tem bola lançada Na área Tem a chance O Fluminense Aí se chufru Fez o giro Bola viajando Por toda a extensão Da área Olha o toque De cabeça Veja Venha ganhando tudo São Paulo Deixa eu mostrar um pouco Dessa resposta Ótimo Geté Chegou cruzando Entrada da área Pode diminuir o Fluminense Kaique Que golaço Foi ele Pegou a bola Levantou a cabeça Kaique Tava condicionado Na mesma linha 11 Consegue interceptar Bem ali 11 Abner Da equipe Do Fluminense Kaique Dá um chapéuzinho Fez uma Bela Fica dúvida Daqui a pouquinho Vem aí com a número 17 Olha o Kaique Trouxe pro fundo de campo Bateu Cruzado É só você Mamor Eu posso sair O gramado tava muito pesado Não foi isso? É A torcida Aos Chegou E o Kaique recupera Vai embora Escapa da primeira Enxadada O Fabrício reclama Com o assistente Mas acaba Com a gente No mais bujo Compartil Manda-se o pitaco Aí no nosso Pag-papo No sergipe Chega o Fluminense Kaique Tem a opção Do João Neto Ele soltou Pro João Neto Na cara do gol Volta direita Pro Kaique Evita a saída O Biro vem na marcação Já ficou pra trás O Biro Kaique chama pro baile Colocou por entre as pernas O Fluminense Trabalho do Guilherme O último do Fluminense Kaique Kaique tenta fazer o lançamento Para Matheus Um pouco mais atrás Subiu né Foi fazer a direita No lugar do Jarará Vamos ver o Fluminense Com o Kaique Agora o passo em profundidade Pro Gustavo Lobo Pro Kaique Se manda o Fluminense Vem Kaique Pelo lado direito Encara a marcação do Mina Levou pro fundo Olha o chute Tem o toque Primeiro jogo da decisão No Brasileirão Sub-17 No Sport TV Semana que vem Tem mais na segunda Geralmente um cara diferenciado Sabe muito de futebol Viu muito de futebol Mas rapaz Os últimos 10 minutos Do primeiro tempo Volta para Daniel Kaique Kaique dribla Regida a defesa do Goiás Kaique matou o peito Encara a marcação Já deixou para trás o Thiago Viu Três meses Fazem totalmente a diferença Nessa construção da carreira Nesse início de carreira do futebol Chega na bola O Ramon Bota no chão Faz o crime A bola ficada pelo